Abertura Jéssimo do jogo, Já também teria 1º contato com o José Roberto Leite Capitão de jogo, o André Castro que a aspirante ao quadro da FIFA Boa noite José Roberto Leite Boa noite Luiz Boa noite amigo da Globo É um árvore que foi um preparo atlético muito grande Professor de educação física E foi aportado nesse ano Isso é Henrique Sete anos consecutivos O melhor árvore do futebol ao 열�rated Vamos ver como ele começa a acrescentar hoje Tents de gente Bom jogador, jogador de qualidade, talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem do jogador. Começa agora a ameaçar a direção. Acho que ele estava com saudade do jogador. Daqui a pouco o Fausto Silva de volta. Na segunda parte do Domingão do Faustão. Levou bonito. Globo, a gente se liga em você. Vivo, memória. Bateu pro gol. Vem o escanteio. E vem com a Brançarias Canteio. Vem o levantamento. Chegou pra tirar. Não pode deixar pintar um excesso de confiança. Impressionante. Ele tentou de ter esquerdo. Certamente amanhã vamos ouvir a famosa vinheta naquela voz do Léo Batista. Inagreditável futebol clube. Manoel, futebol clube. Manoel, futebol clube. Tendo uma dúvida nessa. Ainda mais se tratando do centroavante com a posição da bola onde está, né? Globo, a gente se vê por aqui. Voltou na frente. Tenta chegar no fundo. E só tocando. De pé em pé. Bateu pro gol. Que linda a bola. Trouxe pela diagonal. Bateu pro gol. 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 Com muita categoria. E a bolinha já trabalhando na tarde do domingo É, o Atlético Paranaense abre o placar no Ipatingão Ipatinga a 0, Rodolfo, o Atlético Paranaense 1 Isso é um equilíbrio muito grande, tanto no ponto de cima como no ponto de baixo E não existe nada definido Elevou bonito Isso é pegando Um toque, a bola vai saindo, lateral E logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo E na sequência, o programa do jogo Jogou bonito na voz Fim de papo no primeiro tempo Daqui a pouco nós voltamos nesse clima Logo a gente se liga em você A pita nesse instante O bola rolando está valendo E tem de rede balançando Na quarta-feira gordíssima do futebol brasileiro Botou na frente Tenta chegar no fundo Bateu bonito Marcação implacável Marcação individual desde o começo Bateu pro gol Dá esse toquezinho pra abrir mais o ângulo Ele bateu muito bem Pegandinha no chão 15 minutos O Cidre não para de cantar um som instante Deu vantagem Ele fez o ok pro assistente e deu vantagem E só tocando Um grande clássico do nosso futebol Descanteio Vai tentar dar ali Pode ter certeza Uma defesa Uma bola entrada O desespero que ele viu De não ter feito o gol Ele está descontando em qualquer coisa Observar a rede balançando Dava a impressão De que poderia buscar um domínio Sobrou no pé de quem sabe O juiz marcou falta de bagagem Fora da jogada E o derrubo Vamos acompanhar O vídeo de Darick Então ele disse que está reclamando de dor No joelho Ele recebeu uma pancada No jogo Nada muito grave Mas ele já vinha sentindo dores E aí talvez achou melhor Não agravar Uma possível lesão no joelho Não é isso? Motor velocidade Está insistindo Eu acho que a gente Começa a ver realmente Uma nova e grande geração De talentos Como a gente teve Há alguns anos atrás Porque são jogadores Porque são jogadores Melhoramente Ainda bem que não era o Kleber Ali, né? Pou a rede Mas jogadores que futuramente Vão estar no cenário mundial Como jogadores de destaque E o potencial E a margem de melhoramento Desse jogador Continua muito grande O Sotopan Casas Bahia 24 horas Para você Vai com tudo Nesse vizinho Foi desarmado Faz 2 a 0 Como a gente se vê por aqui? E a margem de melhoramento Faz 2 a 0